Não é preciso Enfrentar tudo isso sozinho Desse jeito não vai conseguir Sua pouca força não é suficiente Pra tirar você daí Conversa comigo Já passei por isso E garanto que se esconder não vai adiantar Conheço um amigo Que me deu abrigo No momento em que mais precisei Ele estava lá E esse amigo pode te ajudar A alegria que te falta Ele tem a força pra vencer batalhas Jesus tem o motivo Pra acordar todas as manhãs É saber que Ele não desistir de nós É saber que Ele não desiste de nós Não Conversa comigo Já passei por isso E garanto que se esconder não vai adiantar Conheço um amigo Que me deu abrigo No momento em que mais precisei Ele estava lá Este amigo pode te ajudar A alegria que te falta A alegria que te falta Ele tem a força pra vencer batalhas Jesus tem a força pra vencer batalhas Jesus tem o motivo Jesus tem o motivo Pra acordar todas as manhãs É saber que Ele não desiste de nós Não Você não é de ferro Põe pra fora o que está apertando Aí dentro do peito Não desista da vida Não queira fazer do seu jeito O que hoje te fere Amanhã vai servir pra curar Alguém Você não é de ferro Não é És um vaso de barro moldado Nas mãos do oleiro E por mais que rachado se quebre As mãos deste oleiro Vai trabalhar pra restaurar Suas dores só Deus pode decifrar A alegria que te falta Ele tem a força pra vencer batalhas Jesus tem o motivo Pra acordar todas as manhãs É saber que Ele não desiste de nós A alegria que te falta Ele tem a força pra vencer batalhas Jesus tem o motivo O motivo pra acordar todas as manhãs É saber que Ele não desiste de nós Não Ele não desiste de nós Ele não desiste de nós E por mais que Ele não desiste de nós E por mais que Ele não desiste de nós Fácil te encontrar aqui Minha filha está quase morrendo lá em casa Me falaram que o Senhor pode curar Se não for te pedir muito, Jesus Passa lá em casa Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Cura minha família Traz vida, traz vida, traz vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Mexe na estrutura A casa é tua, é tua, é tua E olha a resposta de Jesus pra você hoje Filho, eu tô indo lá Em direção ao teu problema Filho, eu tô indo lá Pra mim não existe dilema A promessa não morreu A herança está de pé Não percando a fé Talita, cume Levanta, menina Talita, cume Levanta, tem vida Tem vida Tem vida Tem vida Tem vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Cura minha família Traz vida, traz vida Traz vida, traz vida Traz vida, traz vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Mexe na estrutura A casa é tua, é tua, é tua Oh, ó Oh, 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 oh Eu creio Eu creio Eu creio Em seu momento O Senhor está visitando lares Aqui e agora Oh, 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 eu creio Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Cura minha família Traz vida, traz vida, traz vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa Mexe na estrutura A casa é tua, é tua, é tua Passa lá em casa Cura minha família Traz vida agora, agora Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa Mexe na estrutura A casa é tua, é tua, é tua Passa lá em casa Oh Deus, passa Vai na minha casa Oh Deus, vai na minha casa Passa lá em casa Oh Deus, vou te fazer morar Oh Deus, vou te fazer morar Oh Deus, pode fazer morar Tem dias Que a angústia bate forte aí dentro do seu peito Você tenta enxergar Difíceis que hoje chega até dizer Não entendo como foi que eu venci A verdade A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que exce Uma força que excede o entendimento A razão pra ter chegado E me trouxe até aqui Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe até aqui E me trouxe até aqui pra te dizer Lembra quando estava por um fio Pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus Era a mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem por que chorar Volte a sorrir Era a mão de Deus E vai ser sempre assim A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede o entendimento A razão pra ter chegado até aqui Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe até aqui pra te dizer Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus Era a mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem por que chorar Volte a sorrir Era a mão de Deus E vai ser sempre assim Era a mão de Deus Era a mão de Deus E vai ser sempre assim Na tristeza ou na alegria Era a mão de Deus E vai ser sempre assim Na tempestade ou na bonança Era a mão de Deus Era a mão de Deus Contigo até o fim Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus 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 Você não veio até aqui pra desistir Então não tem por que chorar Volte a sorrir Era a mão de Deus Era a mão de Deus E vai ser sempre assim Era a mão de Deus 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 E vai ser sempre assim Era a mão de Deus É a mão de Deus Era a mão de Deus Muito demorando É que eu tô caprichando E você vai ver O porquê de esperar Tudo vai se encaixar Não estou tardando É que eu tô mudando A tua estrutura Pra o que você vai viver Um novo tempo vai chegar Tô preparando o cenário Vai ser um espetáculo O que tá vindo aí é extraordinário E tá tão perfeito Já tá planejado Fica sossegado Eu tô forjando a sua base Investindo muito É fundamental Você vai entender No tempo certo vai acontecer E o que vem por aí Vai te surpreender Eu tô te preparando Para um novo tempo que já vai chegar A linda história que você vai interpretar Calma tá chegando É que eu tô caprichando E você vai ver Eu tô te preparando Pra receber tudo que eu tenho pra entregar Você não faz ideia Vai impressionar Estou te ensinando Você tá aprendendo É isso aí Eu tô te ensinando Eu tô te ensinando Eu tô te ensinando Eu tô fojando a sua base Investindo muito É fundamental É fundamental Você vai entender No tempo certo vai acontecer E o que vem por aí Recebe aí Vai te surpreender Eu tô te preparando Para um novo tempo que já vai chegar A linda história que você vai interpretar Calma tá chegando É que eu tô caprichando É que eu tô caprichando E você vai ver Eu tô te preparando Para receber tudo que eu tenho pra entregar Você não faz ideia Vai impressionar Estou te ensinando Você tá aprendendo É isso aí A história que eu escrevi Borracha não apaga Foi eu quem escrevi A história que eu escrevi Já tem dia e hora Pra acontecer Eu te prometi Estou te preparando Para um novo tempo que já vai chegar A linda história que você vai interpretar Calma tá chegando É que eu tô caprichando É que eu tô caprichando E você vai ver Eu tô te preparando Para receber tudo que eu tenho pra entregar Você não faz ideia Vai impressionar Estou te ensinando Você tá aprendendo É isso aí Tá quase lá Estou te ensinando Você tá aprendendo É isso aí Tá quase lá Eu tô caprichando 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 Recebe um novo tempo de Deus Deus está te dizendo essa noite A história que eu escrevi pra você Ninguém vai apagar Aquilo que o céu Te prometeu A história que eu escrevi Borracha não apaga Foi eu quem escrevi A história que eu escrevi Já tem dinheiro pra acontecer Eu te prometi Eu tô te preparando Para um novo tempo que já vai chegar Da linda história que você vai interpretar Calma, tá chegando É que eu tô caprichado E você vai ver Eu tô te preparando Pra receber tudo que eu tenho pra entregar Você não faz ideia Você não faz ideia pra impressionar Estou te ensinando Você tá aprendendo Eu tô te preparando Eu tô te preparando Para um novo tempo que já vai chegar Tá linda Essa história que você vai interpretar É que eu tô caprichado É que eu tô caprichado É isso aí Tô quase lá Tô quase lá O cenário não é favorável O cenário não é favorável Do tudo parece encontrar A esperança acabou Não é assim que termina Não é assim que termina a história Porque meu Deus escreveu diferente Pra cada dia de luta e prova Tem dupla honra Então siga em frente Deus não precisa de cenário favorável Pra cumprir o que te prometeu Pode descansar, pode adorar Quem falou foi Deus Deus não precisa de cenário favorável Pra cumprir o que te prometeu Pois acima de tudo Ele é Deus E ninguém vai frustrar os planos Seus Eu creio O cenário não é favorável Talvez mais uma porta se fechou Quando tudo parece contrário A esperança acabou Não é assim que termina a história Porque meu Deus escreveu diferente Pra cada dia de lutar e prova Tem dupla honra Então siga em frente Levante a mão pra receber Deus Deus não precisa de cenário favorável Pra cumprir o que te prometeu Pode descansar, pode adorar Quem falou foi Deus Deus não precisa de cenário favorável Pra cumprir o que te prometeu Pois acima de tudo Ele é Deus E ninguém vai frustrar os planos E ninguém vai frustrar os planos Seus Escuta Ainda que sua família te abandonar E não tiver nenhum amigo Pra te açúcar Escuta Fiel é Deus 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 Receba essa palavra em nome de Jesus E ainda que sua família E ainda que sua família te abandonar E não tiver nenhum amigo Preciso Para te ajudá Fiel é Deus Fiel é Deus Fiel é Deus Diga Fiel é Deus Fiel é Deus Fiel Deus Deus não precisa de cenário favorável Pra cumprir o que te prometeu Pode descansar, pode adorar Ele quem falou foi Deus Deus não precisa de cenário favorável Pra cumprir o que te prometeu Pois acima de tudo Ele é Deus E ninguém vai frustrar Levanta a tua mão e diga Fiel é Deus 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 Diga mais uma vez Fiel é Deus Ele é fiel Fiel é Deus Fiel é Deus Fiel é Deus Quantos acreditam nisso? Ele é fiel Ele é fiel Você quer sempre dar o seu melhor Querendo agradar o mundo ao seu redor Mas se anular pra ter aprovação Pode ter certeza que é em vão Procurar ser melhor não tem nada de errado Mas é necessário ter cuidado Com o risco de se transformar em fardo E acabar por ele sufocado Talvez essa canção Talvez essa canção esteja se tornando O teu particular com Deus te alertando Do perigo de se cobrar tanto E no refrão Ele vai te acalmando Filho não se cobrar tanto As suas lágrimas eu estou enxugando Todo esse peso, essa nuvem carregada De ansiedade não vai te ajudar em nada Filho não se cobre tanto O fardo que é pesado estou aliviando O meu jugo é suave e você sabe Que hoje ou no porvir eu estarei sempre ao seu lado Você acredita nisso? Procurar ser melhor não tem nada de errado Mas é necessário ter cuidado Com o risco de se transformar em fardo E acabar por ele sufocado Talvez essa canção esteja se tornando O teu particular com Deus te alertando Do perigo de se cobrar tanto E no refrão Ele vai te acalmando Filho não se cobrar tanto As suas lágrimas eu estou enxugando Todo esse peso, essa nuvem carregada De ansiedade não vai te ajudar em nada Filho não se cobre tanto O fardo que é pesado estou aliviando O meu jugo é suave e você sabe Que hoje ou no porvir eu estarei sempre ao seu lado Se comparar demais não te melhora em nada Olhe pra Jesus de mais nada Se comparar demais não te melhora em nada Se comparar demais não te melhora em nada Olhe pra Jesus de mais nada Se comparar demais não te melhora em nada Olhe pra Jesus de mais nada Olhe pra Jesus de mais nada A palavra do Senhor diz Lança sobre mim toda tua ansiedade Porque eu tenho cuidado Porque eu tenho cuidado de você A palavra que o céu está liberando Pra tua vida é porque você se preocupa tanto Se eu já cuidei Se eu relevaço Ele cuida da tua casa Ele cuida da tua família Ele cuida dos teus Ele é nosso Você pode dar glória a Deus Aí meu irmão Filho não se cobre tanto As suas lágrimas eu estou enxugando Todo esse peso Essa nuvem carregada De ansiedade não vai te ajudar em nada Filho não se come tanto O fardo que é pesado Estou aliviando O meu suco é suave Você sabe Que hoje ou no porvir Eu estarei sempre ao seu lar Filho não se come tanto O fardo que é pesado Estou aliviando O meu suco é suave Você sabe O cenário não é favorável Talvez mais uma porta se fechou Quando tudo parece contrário A esperança acabou Não é assim que termina a história Porque meu Deus escreveu diferente Pra cada dia de luta e prova Tem dupla honra Então siga em frente Deus não precisa de cenário favorável Pra cumprir o que te prometeu Pode descansar Pode adorar Quem falou foi Deus Deus Não precisa de cenário favorável Pra cumprir o que te prometeu Pois acima de tudo Ele é Deus E ninguém vai frustrar os planos Eu creio O cenário não é favorável Talvez mais uma porta se fechou Quando tudo parece contrário Quando tudo parece contrário Deus Deus Não precisa de cenário favorável Pra cumprir o que te prometeu Pra cumprir o que te prometeu Pode descansar Pode adorar Quem falou foi Deus Quem falou foi Deus Não precisa de cenário favorável Pra cumprir o que te prometeu Pois acima de tudo Ele é Deus E ninguém vai frustrar os planos Seus Desculpa Ainda que sua família te abandonar E não tiver nenhum amigo Pra te ajudar Escuta Fiel é Deus 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 Receba essa palavra em nome de Jesus E ainda que sua família te abandonar E ainda que sua família te abandonar E não tiver nenhum amigo Pra te ajudar Fiel é Deus 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 Ele é Deus E ainda que sua família te abandonar Pois acima de tudo Ele é Deus E ninguém vai frustrar Levanta a tua mão e diga Fiel é Deus 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 Diga mais uma vez Fiel é Deus Ele é Fiel Fiel é Deus Fiel é Deus Fiel é Deus Fiel é Deus Quantos acreditam nisso? Ele é Fiel Fiel é Deus Fiel é Deus Enfrentar tudo isso Sozinho Desse jeito Não vai conseguir Sua Pouca Força Não é suficiente Pra tirar você daí Conversa comigo Já passei por isso E garanto que se esconder não vai adiantar Conheço um amigo que ele me deu abrigo No momento em que mais precisei ele estava lá E esse amigo pode te ajudar A alegria que te falta ele tem A força pra vencer batalhas Jesus tem o motivo pra acordar todas as manhãs É saber que ele não desiste de nós A alegria que te falta ele tem A força pra vencer batalha Jesus tem o motivo pra acordar todas as manhãs É saber que ele não desiste de nós Não Conversa comigo Já passei por isso E garanto que se esconder não vai adiantar Conheço um amigo que ele me deu abrigo No momento em que mais precisei ele estava lá Este amigo pode te ajudar A alegria que te falta ele tem A força pra vencer batalha Jesus tem o motivo pra vencer batalha Jesus tem o motivo pra acordar todas as manhãs É saber que ele tem o motivo pra acordar todas as manhãs É saber que ele não desiste de nós Não Você não é de ferro Não é de ferro Põe pra fora o que está apertando aí dentro do peito Não desista da vida, não queira fazer do seu jeito Você não é de ferro O que hoje te fere amanhã vai servir pra curar alguém Você não é de ferro Não é de ferro És um vaso de barro moldado nas mãos do oleiro E por mais que rachado se quebre as mãos deste oleiro Vai trabalhar pra restaurar Suas dores só Deus pode decifrar A alegria que te falta ele tem a força pra vencer batalha Jesus tem o motivo pra acordar todas as manhãs É saber que ele não desiste de nós A alegria que te falta ele tem a força pra vencer batalha Jesus tem o motivo pra acordar todas as manhãs É saber que ele não desiste de nós Não Ele não desiste de nós Ele não desiste Senhor não foi fácil Senhor não foi fácil Te encontrar aqui Minha filha está quase morrendo lá em casa Me falaram que o Senhor pode curar Se não for te pedir muito, Jesus Passa lá em casa Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Cura minha família Traz vida, traz vida, traz vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Mexe na estrutura A casa é tua, é tua, é tua E olha a resposta de Jesus pra você hoje Filho, eu tô indo lá Em direção ao teu problema Filho, eu tô indo lá Pra mim não existe dilema A promessa não morreu A herança está de pé Não percam tua fé Talita, cume Levanta, menina Talita, cume Levanta Tem vida, tem vida Tem vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Cura minha família Traz vida, traz vida, traz vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Mexe na estrutura A casa é tua, é tua, é tua Eu creio, eu creio que nesse momento Através dessa canção O Senhor está visitando lares aqui agora Eu creio, eu creio Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Cura minha família Traz vida, traz vida, traz vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa Mexe na estrutura A casa é tua, é tua, é tua Passa lá em casa Passa lá em casa, Jesus Cura minha família Traz vida agora, agora Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa Mexe na estrutura A casa é tua, é tua, é tua Passa lá em casa Passa lá em casa, Deus Passa lá em casa Oh, Deus Passa lá em casa Vai na minha casa Oh, Deus Vai na minha casa Passa lá em casa Oh, pode fazer morada Passa lá em casa Passa lá em casa Pode fazer morada Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito Você tenta enxergar a solução e não vê jeito Agora senta pra me ouvir Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer Não entendo como foi que eu venci A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede o entendimento A razão pra ter chegado até aqui Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe até aqui pra te dizer Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus Era a mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem por que chorar Volte a sorrir Era a mão de Deus e vai ser sempre assim A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede o entendimento A razão pra ter chegado até aqui Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe até aqui pra te dizer Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus Era a mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem por que chorar Volte a sorrir Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Na tristeza ou na alegria Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Na tempestade ou na bonança Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Era a mão de Deus, era a mão de Deus Contigo até o fim Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus, era a mão de Deus Você não veio até aqui pra desistir Então não tem por que chorar, volte a sorrir Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Era a mão de Deus, era a mão de Deus Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Era a mão de Deus e vai ser sempre assim O cenário não é favorável Talvez mais uma porta se fechou Quando tudo parece contrário A esperança acabou Não é assim que termina a história Porque meu Deus escreveu diferente Pra cada dia de luta e prova Tem dupla honra, então siga em frente Deus não precisa de cenário favorável Pra cumprir o que te prometeu Pode descansar, pode adorar Quem falou foi Deus Deus não precisa de cenário favorável Pra cumprir o que te prometeu Pois acima de tudo Ele é Deus E ninguém vai frustrar os planos Seus Eu creio O cenário não é favorável Talvez mais uma porta se fechou Quando tudo parece contrário A esperança acabou Não é assim que termina a história Porque meu Deus escreveu diferente Pra cada dia de luta e prova Tem dupla honra, então siga em frente Levante a mão pra receber Deus Deus não precisa de cenário favorável Pra cumprir o que te prometeu Pode descansar, pode adorar Quem falou foi Deus Deus não precisa de cenário favorável Pra cumprir o que te prometeu Pois acima de tudo Ele é Deus E ninguém vai frustrar os planos Seus Desculpa Ainda que sua família te abandonar E não tiver nenhum amigo Pra te achudar Esculpa Fiel é Deus 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 Receba essa palavra em nome de Jesus E ainda que sua família te abandonar E não tiver nenhum amigo Pra te ajudar Diga Fiel é Deus Diga Fiel é Deus Fiel é Deus Fiel é Deus Fiel é Deus Deus não precisa de cenário favorável Pra cumprir o que te prometeu Pode descansar, pode adorar Deus não precisa de cenário favorável Pra cumprir o que te prometeu Pois acima de tudo Ele é Deus E ninguém vai frustrar Levanta a tua mão e diga Fiel é Deus 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 Diga mais uma vez Fiel é Deus Ele é fiel Fiel é Deus Fiel é Deus É Deus Fiel é Deus Quantos acreditam nisso? Ele é Deus Fiel 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 é Deus E olha a resposta de Jesus pra você hoje Filho, eu tô indo lá Em direção ao teu problema Filho, eu tô indo lá Pra mim não existe dilema A promessa não morreu A herança está de pé Não perca a tua fé Talitacume, levanta Menina Talitacume, levanta Tem vida Tem vida Tem vida Passa lá em casa Jesus Vai na minha casa Jesus Vem na minha casa Jesus Mexe na estrutura A casa é tua, é tua, é tua Oh, eu creio, eu creio que nesse momento através dessa canção O Senhor está visitando lares aqui agora Oh, eu creio, eu creio Passa lá em casa Jesus Vai na minha casa Jesus Cura a minha casa Jesus Cura a minha família Traz vida Traz vida, traz vida, traz vida E na minha casa Jesus Cura a minha família E cura pra mim não com a tua Agora, agora, passa lá em casa Jesus, vai na minha casa Mexe na estrutura A casa é tua, é tua, é tua Passa lá em casa Oh Deus, passa Vai na minha casa Oh Deus, vai na minha casa Passa lá em casa Oh, pode fazer morada Passa lá em casa Ora em minha casa Passa lá em casa Oh, pode fazer morada O cenário não é favorável Talvez mais uma porta se fechou Quando tudo parece contrário A esperança acabou Não é assim que termina a história Porque meu Deus escreveu diferente Pra cada dia de luta e prova Tem dupla honra, então siga em frente Deus não precisa de cenário favorável Pra cumprir o que te prometeu Pode descansar, pode adorar Quem falou foi Deus Deus não precisa de cenário favorável Pra cumprir o que te prometeu Pois acima de tudo Ele é Deus E ninguém vai frustrar os planos seus Eu creio Eu creio O cenário não é favorável O cenário não é favorável Talvez mais uma porta se fechou Quando tudo parece contrário Quando tudo parece contrário A esperança acabou Não é assim que termina a história Porque meu Deus escreveu diferente Pra cada dia de luta e prova Tem dupla honra, então siga em frente Levante a mão pra receber Deus não precisa de cenário favorável Pra cumprir o que te prometeu Pode descansar, pode adorar Quem falou foi Deus Deus não precisa de cenário favorável Pra cumprir o que te prometeu Pois acima de tudo Ele é Deus E ninguém vai frustrar os planos seus Escuta Ainda que sua família te abandonar E não tiver nenhum amigo pra te achocar Escuta Fiel é Deus 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 Receba essa palavra em nome de Jesus E ainda que sua família te abandonar E não tiver nenhum amigo pra te ajudar Jovem .. Fiel é Deus Fiel é Deus Tingo Deus, não precisa de cenário favorável Pra cumprir o que Te prometeu Pode descansar, pode adorar, Ele quem falou foi Deus Deus, não precisa de cenário favorável Pra cumprir o que Te prometeu Pois acima de tudo Ele é Deus E ninguém vai frustrar Levanta a Tua mão e diga Fiel é Deus 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 Diga mais uma vez Fiel é Deus Ele é fiel Fiel é Deus Fiel é Deus Fiel é Deus Quantos acreditam nisso? Ele é fiel